Quarto ponto que pode, se você não corrigir isso, isso pode impedir de você montar também a produção de batatas fritas artesanais em 2022, que é não ter mentor, certo? Não ser acompanhado por uma mentoria. E às vezes, quando eu falo sobre mentoria, algumas pessoas pensam que, para eu ter um mentor, eu tenho que estar pagando, eu tenho que investir, eu tenho que colocar um dinheiro, comprar um curso online, comprar uma mentoria, eu tenho que investir ali no cara, senão ele não vai me emprestar uma mentoria. Aí eu vou te falar, cara, o que você está fazendo aqui? Quanto você está pagando para estar aqui nesse exato momento? Quanto você está investindo? Quanto você mandou de Pix para poder assistir essa aula nesse exato momento? Então, assim, o acompanhamento de mentoria é você escolher uma pessoa que tem um resultado que você tenha interesse nesse resultado, é você escolher uma pessoa que tem um resultado que você prospecta, que você quer para você, que você quer viver aquele resultado também, e começar a se entregar, a receber esse acompanhamento. Então, olha só, se você for no primeiro vídeo do canal e acompanhar tudo que foi feito até aqui agora, cara, eu te garanto que em menos de uma semana, se no primeiro vídeo que você assistiu, assistiu, entendeu, aplicou, você já entra no mercado de forma rápida. E como você já deve ter me ouvido falar para caramba aqui, é simplesmente possível montar, iniciar uma produção de batatas fritas artesanais em apenas 48 horas. Eu não sei se isso faz sentido na sua cabeça, eu não sei se isso é rápido demais para você, eu não sei se você é lento para caramba de não perceber que dá para começar isso em 48 horas, e você acaba não fazendo. Eu não sei se isso, eu não sei se isso,